Ai, que suada é essa aqui na minha porta? E esses looks? Promoção, né? É verdade. Porque nós tornamos seus novos gêmeos. Gêmeos? Com ascendentes escorpiânicos. Ai, esse povo não presta, viu? Ai, mas ainda nem tem que ver, meu povo. Como é que você tá? Tá seguindo, meu amor. Pra ter um papo. Já começa falando desse lance do cobra. É seu nome mesmo de batismo ou a senhora é venenosa? Ai... Não, é do axé mesmo. Fui batizada pela minha coreógrafa. Nudinho, com seca. Ai, que magníssimo. E aí, ela falou... Ai, você é desse chá, da cobra. Aí, me batizou com ele, é só um cobra. Assim, a internet, ela permite a pessoa do nada explodir. A gente sabe que isso explodir é um sucesso meteórico. Como é que você tá elaborando isso? Como é que você tá sentindo isso? Contra pra gente. Ah, eu sempre quis isso, né, minha irmã? Olha lá, venho lutando. Mas um dia, eu falei assim, não. Tenho que ser artista e eu tô super lidando com isso. E graças a Deus, tô colhendo agora, meu amor. Agora, artistas têm responsabilidade. E você lida com fã? Já teve fã enlouquecida? As pessoas querendo tudo da sua vida? Ah, já. Sim, lá no Rio Vermelho, em Salvador. E aí, foi logo quando o vídeo viralizou. E aí, chegando no Rio Vermelho, a gente... Vamos fazer um jantar. Fazer um jantar. Mas você tava achando que tá tudo bem, né? Vamos jantar normal. Sim, sim. Minha folha, quando a gente chegou no restaurante, o homem teve que fechar. Porque o povo ficou aí, sim. Meu Deus, seguiu os gêmeos assustados. A gente corre com a pressa de um filme. Eu falei, não, é isso que eu escolhi. Então, bora falar pro todo mundo. Eu acho que, se eu te encontrasse no restaurante, eu faria a mesma coisa. Ah! Fazer um alvoroço também. Fazer um alvoroço também. Fazer um alvoroço também. Não acredito! Gente, no berro, no rito dele. Como é que você se define? Bom, eu sei que a cobra tem sabedoria, é símbolo também de medicina. Agilidade. Agilidade. Você já trouxe o seu orixá. Linta. Você se define mais como um comediante, um ator, um bailarino, um palhaço, um clown. Como você se define de verdade? Primeiro, desculpa. E licença pra todos os seus guias também, graças a Deus. Aí eu me defino como um artista, né? Maravilhoso. Eu não me rotulo em humorista, cantor, que agora a gente está fazendo um lado musical, bailarino. Claro que eu comecei pela arte, que foi a dança, né? Eu achava que eu iria subir através da dança, mas, graças a Deus, veio o humor. Graças aos meus amigos também, que eles falaram que era muito engraçado. E aí veio uma pandemia, e aí eu comecei a gravar vídeo. E, é claro, estudando. Maravilhoso aqui. Para. Eu não sou porteiro! Eu sou concierge, tá? Vamos aproveitar essa trilha sonora aqui da Sam Saxe, ó. Você trabalha muito com humor, a gente sabe. Mas, assim, já aconteceu de você estar falando uma coisa sério pra alguém e a pessoa achar que você está zoando? Já aconteceu. Um acidente teve comigo. Como foi isso? Sim, eu fui fazer um passeio de escuna, e aí eu caí em alto mar, e aí a galera estava acabando de rir, achando que eu estava brincando. E eu falava, socorro! E a Manjá, socorro! E o povo, meu Deus, não para! Eu estava acabando de rir. Já aconteceu isso muito com você também? A coisa do humor traz um pouco isso. E eu lembro que pequeno na escola, não sei se já aconteceu com você em alguma situação dessas, eu fazia perguntas sérias às vezes pra professora e eu era expulso da sala de aula. Sim, porque eu achei que estava brincando. É, debochado! Eu falei, não, sai! Eu falei, o que houve? Professora, primeiro, com toda licença, todo respeito que a gente tem pela senhora, por que a gente não pode usar calculadora na prova e se na vida a gente pode usar calculadora? Que isso, gente? Mas às vezes também é culpa da gente, porque às vezes a gente fala sério, mas... Um cantinho aqui. Sim, a gente sempre fala assim. Então vamos ter a nossa responsabilidade. DAD!